Seja bem-vindo a esse vídeo aí, no vídeo de hoje eu vou falar tudo, toda a verdade sobre a casa de aposta chamada Green Zone, tá? Pra você ficar esperto aí, pra você saber se essa casa funciona ou não funciona, então fica até o final desse vídeo aí pra você não perder nenhum detalhe importante. Bom pessoal, primeiramente eu comecei a usar a casa de aposta lá Green Zone, tá? Comecei a testar ela pra jogar o Fortuny Tiger, Fortuny Mouse, Fortuny Ox e alguns outros jogos ali, Ganesha também tô jogando. Mas no Fortuny Tiger eu tive mais resultado, eu consegui fazer em um mês ali, em 30 dias, R$2.300, R$2.400 jogando ali o Fortuny Tiger, tá? Foi que eu tive mais resultado, os outros eu fiz pouca coisa ali, coisa de R$50, R$70, então não foi assim um lucro tão alto, mas é que eu também não dei muita atenção, joguei mais o Fortuny Tiger, né? O jogo do tigrinho, pra quem não sabe, é o jogo do tigrinho, Fortuny Tiger. Então pessoal, consegui fazer essa grana lá dentro da casa, na hora de sacar que eu tive a surpresa, eu não consegui sacar o valor, o dinheiro ficou retido lá. Eles pedem pra você 24 horas, o saque e tal, aí eles pedem pra fazer foto, selfie com o documento, fiz confirmação de dois fatores no SMS, no celular, no e-mail também, fiz tudo certinho. Mas eu não consegui sacar o valor lá que tá dentro da casa, então meu dinheiro ficou retido lá, já faz uns 15 dias que eu tô tentando sacar, não consigo. Então esse foi o alerta que eu vou te dar pra você nesse vídeo aí, pra você não perder tempo na green zone, que você vai acabar lá com o dinheiro retido e tendo dor de cabeça, igual eu tô tendo aí, né? Com essa casa aí. Mas pesquisando outras casas, outros jogos, pesquisando bastante, eu consegui descobrir uma casa de apostas que é de confiança, que tem lá o saque, você pode fazer um saque diário, tá sacando certinho. Tô testando ela mais ou menos dois meses, pessoal, antes de fazer esse vídeo eu testei ela pra vir aqui, passar pra vocês uma coisa segura, né? Então não vim aqui falar abobrinha, testei a casa, consigo sacar ali pelo menos uma vez por dia. Eu costumo fazer um saque semanal, na verdade, eu saco uma vez por semana, mas se você quiser sacar todo dia um pouco lá, você pode sacar um saque por dia. Então vim mais pra dar esse recado aí. Eu vou até deixar aqui o site da casa, vou deixar aqui embaixo o site oficial da casa que eu me cadastrei, tá? Que eu tô usando, que tô conseguindo fazer o saque aí toda semana. Então fica aqui a dica pra vocês aí, pra você também conseguir jogar, e você gosta de jogar o jogo do tigrinho, o jogo do coelho, Fortuny Rabbit, Fortuny Mouse, você vai conseguir fazer grana lá na casa. E você vai conseguir sacar, porque é o que o jogador quer, quer fazer a grana e sacar. Então você vai conseguir sacar o seu valor aí sem dor de cabeça. Eles fazem um depósito no Pix, tá? Você cadastra lá a chave do Pix, eles fazem no Pix, dá uns 5 minutinhos, 3, 4 minutos, cai na sua conta, na hora lá, sem burocracia, sem nada. E eles não cobram taxa nenhuma também, né? O dinheiro que tá lá, por exemplo, tem 71 reais e 5 centavos. Eles depositam 71 reais e 5 centavos. Tem algumas outras casas que vão te cobrar taxa de saque. Essa não, essa aí ela não cobra taxa nenhuma. Você consegue sacar o valor inteiro. Então achei bem legal isso aí também da casa. Você consegue sacar o valor integral lá, o total dela. Então se você gostou do vídeo, deixe seu like aí pra ajudar o canal. Se você tiver alguma outra casa de aposta que queira que a gente faça análise, deixe aqui nos comentários o nome da casa que a gente vai testar, a gente vai ver se vale a pena, se funciona ou não. Deixe aqui nos comentários, tá bom? Fico por aqui, pessoal. Forte abraço e até mais.